Olá, eu sou o Thales, sejam bem-vindos ao canal Radicalizando Filmes. Hoje irei explicar um filme de suspense espanhol chamado O Cadáver de Ana Fritz. O filme começa com Paul, um jovem que trabalha cuidando de cadáveres no necrotério de um hospital. Um dia, ele teve a oportunidade de cuidar do cadáver de Ana Fritz, uma atriz famosa. Depois de levar o cadáver de Ana Fritz para dentro do necrotério, Paul já não conseguia controlar seu desejo de vê-la descoberta. Ele levanta o lençol branco até que todo o seu rosto apareça e admira sua beleza. Ele pega seu telefone e tira uma foto. Depois de enviar essa foto para seus amigos, Paul é chamado na recepção. Ao chegar, ele vê dois de seus amigos esperando por ele. Eles são Ivan e Ravi. Os dois correram ao hospital para ver o corpo da famosa atriz morta, já que ambos eram próximos de Paul. Mesmo que um pouco preocupado, ele os deixa entrar no necrotério sem avisar ninguém. Percebemos que Paul não queria muito fazer isso, mas Ivan conseguiu, digamos, manipulá-lo. Depois de entrar no necrotério, os três dirigem-se ao cadáver de Ana Fritz. Paul descobre o rosto dela puxando o lençol até os ombros, enquanto Ivan se intromete e puxa o lençol inteiro, revelando todo o corpo nu de Ana Fritz. Ravi, entretanto, fica desconfortável em meio a tantos cadáveres. Ele nunca tinha visto um cadáver antes e ter essa cena bem na frente dele era uma experiência emocionante, mas ao mesmo tempo assustadora. Enquanto isso, Ivan não consegue acreditar em seus olhos ao testemunhar algo que, segundo ele, metade da população da Espanha desejou. Ivan e Ravi têm uma festa para participar mais tarde, porém, o corpo de Ana Fritz os pegou de surpresa. Ivan pergunta a Paul se mais alguém poderia entrar no necrotério. Paul responde que ninguém tem acesso até a meia-noite, então, antes da meia-noite, Ivan decide, segundo ele, se divertir. Depois de fazer uso de substâncias ilícitas, ele aproxima-se do cadáver e aperta um dos seios dela. Ravi ainda está desconfortável quando Ivan começa a tentar implantar ideias malignas em sua mente. Ivan sugere ter relações sexuais com o cadáver de Ana Fritz. Ravi fica surpreso, mas Paul não. Paul também diz como a saliva funcionaria como um lubrificante quando se trata de ter relações sexuais com o cadáver. Essa informação chocou tanto Ravi quanto Ivan. Ambos perguntam como Paul sabia disso. Em seguida, Ivan também pergunta a Paul se ele já teve um momento necrofílico com um dos cadáveres lá. Embora Paul jure que nunca teve, ele admite depois que cometeu atos de violência sexual contra o cadáver de uma menina de 18 anos que foi trazida ao necrotério anteriormente. Segundo Ivan, se Paul fez isso com o corpo dessa menina, então o que teria de errado em fazer o mesmo com Ana Fritz? Ravi não quer fazer isso, pois para ele seria passar de todos os limites e diz que vai embora. Paul o leva para o banheiro. Ele então vê pela fresta da porta que Ivan começou a abrir o zíper das calças e ficou em cima de Ana. Em seguida, o homem começa o ato no cadáver da mulher. Paul e Ravi observam tudo e ficam calados. Ao terminar, Ivan vai ao banheiro e chama os outros dois para fazerem o mesmo que ele. Ravi fica enojado e quer ir para casa, enquanto Paul diz que agora é sua vez. Ele paira sobre Ana Fritz e começa a ter relações sexuais com seu cadáver. De repente, algo extraordinário e inacreditável acontece. Ana Fritz abre seus olhos. Paul, que ainda estava em cima dela violentando-a, não percebe que Ana tinha aberto seus olhos e estava consciente. Ela é incapaz de gritar ou mover seu corpo, já que acabou de ressuscitar dos mortos. Imagine-se no lugar de Ana, o tamanho do desespero que a mulher sentiu nesse momento. Depois de ver os olhos de Ana abertos, Paul grita e cai da maca. O grito dele faz Ivan e Ravi irem verificar o que aconteceu e os dois entram em choque. Ravi, que se diz ser um homem atencioso e decente, ao contrário de Ivan e Paul, vai pegar um pouco de água para ela beber. Então, ele começa a colocar algumas roupas nela. Entretanto, Ivan e Paul estavam preocupados com a situação. Enquanto os três discutem sobre o que fazer com Ana, uma pessoa entra na sala para trazer um cadáver. Eles rapidamente se escondem. Ana tenta desesperadamente pedir por ajuda, mas não consegue gritar nem mover mais do que as pontas dos dedos. Ravi, que não suportava os crimes de Ivan, tenta levar Ana ao médico. Porém, Ivan e Paul sabem que uma vez que a notícia sobre o ocorrido se espalhar, será o fim para eles. Assim que Ravi empurra a maca para sair do necrotério, Ivan vem e bloqueia o caminho. Ravi começa uma briga, pois seu objetivo era salvar Ana. Porém, Ivan, que é muito mais forte e maior, empurra e derruba Ravi, que bate muito forte com a cabeça no chão. O homem chega a desmaiar e perde muito sangue. Depois disso, Ivan e Paul movem Ravi e Ana para o banheiro. Em seguida, enquanto os dois estão lá dentro do banheiro, Ivan e Paul limpam o sangue no chão. Ravi diz a Ana que vai conseguir ajuda, porém o homem nem ao menos consegue se mover. Durante esse tempo, o assistente de Paul entra no necrotério e Ana tenta gritar. Porém, Ivan chega e cobre sua boca. Depois que o assistente sai, Ivan percebe que Ravi está morto. Ele até tenta fazer massagem cardíaca, mas não adiantou. Ao voltar, Paul treme de medo ao ver Ravi morto, enquanto Ivan planeja livrar-se dos corpos de Ana e de Ravi também. Enquanto Ivan e Paul discutem o que fazer, Ivan diz que será preso pelo assassinato de Ravi e Paul também por ser cúmplice. Durante esse tempo, Ana se joga para fora de sua maca e se arrasta até Ravi, pegando seu celular. Ela tenta ligar para seu pai, mas antes que conseguisse falar alguma coisa, Ivan entra na sala e tira o telefone de sua mão. Ele percebe que ela conseguiu fazer uma ligação. A mulher diz que ligou para seu pai e fala que o homem está a caminho. Ela também diz que apenas disse que acordou sem mencionar nada sobre os atos de violência. Ivan percebe que não tem mais jeito e decide levá-la com Paul para fora do necrotério. Entretanto, durante o caminho, o pai de Ana liga de volta e Ivan atende. Acontece que ela não conseguiu falar nada e Ivan descobriu no momento que seu pai retornou à ligação. Eles voltam com ela para o necrotério e Ivan ameaça Ana, dizendo que se ela tentar mais alguma coisa, será seu fim. Ivan vai pegar uma lata de lixo para esconder o corpo de Ravi. E enquanto Paul está ocupado cortando fitas para amarrar as mãos e pernas de Ana, ela tenta convencê-lo que Ivan está no controle e vai tentar tirar vantagem dele, se possível até mesmo incriminá-lo de tudo e se safar. Ana percebeu o comportamento agressivo e manipulador de Ivan e teve que pressionar Paul a não seguir o caminho dele. Exausta, Ana implora com toda sua força para que ele não confie em Ivan e deixe-a ir embora. Dessa forma, os dois poderiam escapar. Embora Paul estivesse hesitante no início, ele percebe que a ideia não era tão ruim assim. Mas mesmo assim, ele a amarra e tampa sua boca. Depois, corre para limpar a bagunça. Ivan, de alguma forma, foi capaz de chegar até as latas de lixo sem ser notado. Ele procura por latas vazias e encontra uma. Rapidamente, ele tem que se esconder ao ver duas médicas saindo para fumar. Ele não tem outra alternativa a não ser aguardar a saída delas. Ana, sendo a mulher destemida que ela é, tenta escapar de novo. Ela tira a fita em volta de sua boca e, de alguma forma, remove com sucesso a atadura amarrada em torno de suas pernas. Ela não conseguiu livrar suas mãos amarradas, mas conseguiu sair da maca do necrotério e começou a rastejar pelo chão. Já que estava morta por um bom tempo, isso fez com que ela ficasse fraca. Então, ela se arrasta o mais longe possível do necrotério sem ser vista por Paul e antes que Ivan voltasse com a lata de lixo. Por sorte, as médicas não terminaram de fofocar e Ivan teve que permanecer escondido. Assim que elas acabam, Ivan volta com a lata de lixo para o necrotério. Enquanto ele está no elevador, Ana usa seu tempo e força com sabedoria e consegue alcançar a maçaneta da porta. Em seguida, ela sai da sala rastejando para pedir ajuda. Paul, que estava esfregando o sangue de Ravi no banheiro, foi alertado por Ivan que Ana havia escapado e ambos correm para procurá-la. Enquanto isso, Ana chega até uma sala e é quase pega por Paul, porém, ela consegue entrar no último instante. Em seguida, ela tenta desesperadamente ficar de pé e andar, mas não consegue. Ela então se dirige ao elevador. Era apenas uma questão de centímetros até a porta do elevador se fechar e Ivan do nada coloca sua mão para impedir que a porta se feche. Ele arrasta Ana para fora do elevador por uma de suas pernas. Depois, ele chama Paul para que ambos possam dar cabo da vida dela e terminar o trabalho. Porém, antes que isso aconteça, Ivan e Paul entram em uma pequena discussão onde Paul afirma que Ivan matou Ravi e o questiona sobre ter estrangulado o homem. Ivan apenas ignora e pergunta se Paul confia mais em Ana ou em seu próprio amigo. Em seguida, os dois começam a bolar um plano de assassinato. Eles queriam algo que não deixasse marcas no corpo da mulher. Forçá-la a engolir pílulas demoraria muito, então optaram por usar um travesseiro para matá-la. Uma vez que não havia nenhum travesseiro lá, eles usam um lençol para sufocá-la. Ivan se aproxima com o lençol e novamente ambos discutem quem iria realizar o processo de tirar a vida da mulher. Paul se acovardou ao dizer que ele não era um assassino e disse que Ivan poderia executar a tarefa sem sentir qualquer culpa, já que ele já tinha matado Ravi. Mesmo assim, Ivan força Paul a tirar a vida de Ana. Ela para de respirar depois de um tempo ao ser sufocada e eles a colocam de volta na maca. Ivan coloca Ravi dentro da lata de lixo e leva-o para fora depois de pedir a Paul para limpar Ana. Paul faz o que foi ordenado e limpa o corpo inteiro de Ana e depois de a cobrir com um lençol, ele prossegue em sair da sala. Ao chegar até a porta, Ana começa a tossir. Sufocá-la não foi suficiente. Paul ouve Ivan subindo as escadas e diz a Ana para ficar quieta porque ele ainda queria salvá-la ou apenas não quer se envolver na morte dela. Ivan volta e verifica se Ana estava realmente morta. Ela finge ser um cadáver e Ivan acredita. Finalmente, ambos, Ivan e Paul vão em direção ao elevador para ir embora depois de um dia complicado. Enquanto esperavam as portas do elevador se abrirem, Ivan percebe que esqueceu um cartão numa das macas no necrotério. Ele então corre para pegar seu cartão enquanto Paul insiste que pegar esse tal cartão de volta não é importante, pois ele pode buscá-lo no dia seguinte. Tudo isso era para tentar salvar Ana. Porém, Ivan é teimoso demais para deixar isso para lá. Ao abrir a porta, ele se depara com Ana se vestindo perto da maca. Ivan fica furioso, vira as costas para Ana e estrangula Paul enquanto perde a noção de tanto ódio. Paul estava à beira da morte até que Ana do nada esfaqueia Ivan as costas usando um par de tesouras. Ela o esfaqueou no pescoço e depois assistiu ele lutar para respirar enquanto estava caído no chão. Ivan logo morre devido à perda de sangue. Paul se aproxima de Ana com lágrimas nos olhos. Enquanto ele está parado e confuso, Ana o esfaqueia no abdômen também. Paul cai no chão e olha para Ana enquanto ela continua a esfaqueá-lo de novo e de novo e de novo. Ela o esfaqueia até que sua fúria termine. Obrigado por assistir. Até o próximo.